Nesse último final de semana, foi realizado o 16º Torneio Nacional de Pesca, a Piapara de Piuí. O evento aconteceu na região conhecida como Porto da Mariquita, entre os municípios de Piuí, Doresópolis e Bambuí. Organizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de Piuí, o Festival de Pesca contou com o apoio da Federação de Pesca e Esportes Subaquáticos de Minas Gerais. O secretário Tiago Santos falou sobre o evento. Olá pessoal aí do Jornal da Onda, hoje é sabadão, estamos aqui no Porto da Mariquita, região aqui, próxima aqui do Rio São Francisco, no qual está acontecendo o nosso Torneio Nacional de Pesca, a Piapara e o Campeonato Mineiro de Pesca Variada. Como vocês podem ver aqui atrás, nós temos os troféus aqui, nós tivemos mais de 50 competidores hoje no sábado, amanhã a gente espera quase 100 competidores e amanhã, a partir das 18 horas, no domingão, vai sair o resultado aí, quem que vai ganhar os troféus aí dos maiores peixes, da maior piapara e dos maiores peixes ali da modalidade de pesca variada. É um evento promovido pela Prefeitura Municipal de Piuí, administração 2021-2024, nosso prefeito doutor Paulo, em parceria aí com o José Augusto, nosso consultor de pesca, a equipe, os juízes da Confederação Mineira de Pesca, que estão aqui para acompanhar todo o processo. E é isso, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, né? Esse torneio aí de pesca esportiva que vem movimentar aqui o Rio São Francisco e a região do Porto Amariquita, mostrando aí as belezas que nossa cidade, que Piuí, tem a oferecer. Paulo Ricardo, representante da Federação Mineira de Pesca e também um dos árbitros do torneio, explicou como funcionou a organização do festival e também as categorias. Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui aguardando já com ansiedade os peixes que estão chegando. Já tivemos aqui já peixes sendo pesados. Estamos participando aqui, como árbitro da Federação Mineira de Pesca, desse grande evento, esse torneio de pesca aqui de Piuí. E olha, tem sido realmente, assim, uma benção. Tivemos aproximadamente 70 inscritos hoje pela manhã, na largada, mais já de 50, já estão no Rio pescando. E a expectativa aí de grandes peixes para uma premiação para a maior piapara, né? Temos também o pacu, a curvina, o mandi também, que será classificado. Então, são várias espécies. Temos premiação, troféus que serão entregues amanhã, nesse encerramento desse grande evento. Nós temos a pesca embarcada e a pesca de barranco, né? São duas modalidades e a premiação, ela é de acordo com a captura, de acordo com o tamanho e o peso de cada espécie. Sargento Cleiton, da Polícia Militar de Meio Ambiente, também falou sobre o torneio. É sempre estar presente nos eventos, né? Na nossa região, trazer na nossa participação, quanto na parte da fiscalização, também na parte da conscientização. Com certeza, isso vai contribuir aí para evitar qualquer tipo de infração e, com certeza, contribuir na preservação dos nossos recursos naturais. Nós patrulhamos a região, né? Os pontos de pesca ao longo da área que está sendo feito o torneio e, até o momento, não foi consertada nenhuma infração. Tudo transcorrendo conforme a preconiza a legislação ambiental. O prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, esteve presente para a premiação e conversou com a Onda Oeste. Ó, prazer estar aqui falando com todos da Onda Oeste. Agradecer pela cobertura de mais esse evento realizado pela Prefeitura. Parabenizar toda a equipe da Prefeitura, Thiago, Palinha, Fernanda de Olino, toda a equipe de comunicação da Prefeitura, os organizadores desse evento, a Polícia Ambiental, Florestal, que esteve também aqui conosco, Zé Huerto, vereador, representando a Câmara de Vereadores, está aqui também. Toda a comunidade desse ponto tão importante do Rio São Francisco, que é o encontro de três municípios, né? Nós estamos aqui em Bambuí, Poe da Mariquita, mas ali está Piuí e também Doresópolis. E é importante estimular a pesca esportiva, o pesque solte, né? As pessoas que estão aqui estão gostando bastante do evento. Só no dia de hoje, dia 17 de setembro, mais de 70 inscrições. Então isso é muito bom, as pessoas terem o contato com o meio ambiente, ajudarem a preservar o nosso meio ambiente. Acho que o que nós ganhamos com esse evento, esse estímulo, né? Essa noção do nosso meio ambiente, o tanto que ela é importante, do nosso Rio São Francisco, rio que abastece vários e vários estados dentro do Brasil, que nascem aqui em Minas Gerais. Então eu quero agradecer muito à imprensa que está aqui, à Onda Oeste, agradecer muito aos organizadores do evento e parabenizar todos os participantes por estar aqui conosco hoje.